Música Música Alô, nordestinos de nascimento e de coração. Tá começando o sétimo episódio do Banho de Cuia. O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste. Pra você que gosta de seguir todos os nossos programas, procura por Amplitude no seu agregador de podcasts e assina o nosso feed. Deixa o seu like se for no Spotify, assina o feed se for no Apple Podcasts, no iTunes, no Cashbox, Podcast Addicted, enfim, o agregador de sua preferência. Você pode também assinar o nosso canal no YouTube, que além de todos os podcasts, a gente também sobe alguns vídeos de análises, que é feito por toda a nossa equipe. E a gente também tá no site do HTA Esportes, htasportes.com.br, onde você pode encontrar todos os nossos podcasts. Também convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais do Amplitude, no Twitter, no Instagram, que tá começando agora. Então vamos lá dar uma força no Instagram do Amplitude, no Facebook e no Medium, onde a gente publica alguns textos bem legais. O programa de hoje, a gente vai tratar sobre Série B. Vamos falar sobre os nordestinos na Série B, o que é que a gente espera dos nossos três representantes na competição nacional. A gente tem um representante de Alagoas, o Série B, um representante de Pernambuco, o Esporte, e um representante da Bahia, o Vitória. Como é que será que vem esses clubes aí pra essa temporada, como é que será que eles têm chances, quais são as suas chances na competição, se vão brigar pra subir, pra não cair, vão ficar ali na zona da pasmaceira, enfim. E pra falar um pouquinho desse assunto instigante e fazer essas análises aí, vamos trazer os nossos debatedores, barra comentaristas, barra analistas, barra convidados. Primeiramente, Direto de Salvador, Felipe Velami, dá o teu alô aí, Filipão, como é que você tá? Salve os mais, salve os rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver nos escutando. E vamos aí fazer essa parede da Série B, futebol, a temporada tá pegando no tranco, já aconteceu muita coisa, mas agora que começa a ficar realmente séria a brincadeira, e vamos lá pra destrinchar um pouquinho dessa Série B. É isso aí, vamos lá, no outro lado, Douglas Batista, Popoto, fala aí, Popoto, como é que você tá, cara? Agora, um futeboleiro participou aí do TPI, do Filtri, tá famoso, tá já dando autógrafo, voltou humildemente aqui para o nosso podcast, falar um pouquinho do Sport, do Galo e do Vitória, dá o teu alô aí, Douglas. Salve, Max, salve todo mundo que tá ouvindo o programa, e que bom voltar, né? Prazer voltar aqui. O homem tá voando, o homem tá voando aí, rapaz. E hoje a gente traz um convidado especial, Jonathan Cavalcante, analista do Future FC, escreve lá sobre futebol nordestino. E seja bem-vindo, Jonathan, obrigado por aceitar o convite, e vamos lá tomar um banho de cuia, como é que você tá, cara? Aê, valeu, cara, valeu pelo convite, brigadão, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem tá ouvindo, vai ouvir esse podcast. Agradeço muito o convite, é uma honra participar aqui do banho de cuia. Vamos aí falar sobre o futebol do Nordeste, já falo lá também bastante, escrevo lá no Future. E agora a gente vai analisar aí o esporte, o CRB, o Vitória, nessa caminhada árdua na Série B do Campeonato Brasileiro, porque vai ser difícil, né? Não tem mais a cláusula para queda pra participar daquela gordura, cota, e o esporte e o Vitória vão sofrer um pouquinho, vamos destrinchar um pouquinho aqui, e claro, falar sobre a questão tática, técnica dos elencos. É isso aí, vamos falar um pouquinho de tudo aí dos times, e então vamos embora tomar banho de cuia. Então galera, vamos começar aqui o debate já sem mais delongas, e pra começar eu queria falar do clube que ao meu ver vive o melhor momento entre os três participantes da Série B, que é o esporte. O esporte que está disputando a final do Campeonato Pernambucano, se você está ouvindo esse programa depois do domingo, pode ser que o esporte tenha confirmado o título, tenha sofrido uma virada pro Náutico, mas o esporte vem tendo uma subida de produção na temporada, vem uma equipe que vem se desenvolvendo com o trabalho do Guto, o nosso glorioso Gordiola, que chegou no esporte, salvo engano, Douglas pode me corrigir, está invicto. E eu queria começar justamente com o Douglas, qual a principal característica desse esporte, o que é que o torcedor, o que é que o ouvinte do banho de cuia pode esperar do esporte, como modelo de jogo mesmo, qual o futebol que o esporte vai oferecer pro torcedor nessa Série B, Douglas, pelo menos que você espera. Bom, então, para confirmar, o esporte está 100% com o Guto Ferreira. Sobre o modelo de jogo, então, primeiramente eu vou falar das características do time, algo que até me surpreendeu um pouco, porque nos últimos trabalhos do Guto, no Bahia, Chapecoense e no Internacional, era uma equipe muito preocupada com mais características físicas, buscando uma maior intensidade, um ataque mais rápido, buscando marcar mais baixo e contragolpear. Eu esperava um pouco disso no esporte, até pelas características de algum jogador da equipe, principalmente os volantes da equipe, que são os volantes muito mais marcadores do que os distribuidores. Mas me surpreendi que ele voltou com uma ideia que ele tinha desde muito tempo lá na ponta preta, se vocês forem lembrar da ponta preta do Guto em 2015, aquela que começou voando o Campeonato Brasileiro, que era um time de muito toque de bola, buscava ter o controle do jogo a partir do controle da bola. E ele está tentando executar isso no esporte. O esporte joga inicialmente no 4-2-3-1. Ele realmente transformou o Guilherme no meia, no cara que joga atrás do 9. E é muito interessante você ver a movimentação do Guilherme. Eu não imaginava isso. Eu até falei com um amigo meu que acompanhou ele lá, porque eu imaginava, acompanhando o Grêmio, eu apenas não lembrava do Guilherme como aquele ponta velocista que apenas finalizava a jogada. O Guilherme hoje está em todo lugar do campo, sempre trabalhando com os companheiros, sempre oferecendo apoios e sempre ajudando muito na criação do esporte. Ele se mostrou, pelo menos nesse começo dele no esporte, um cara muito criativo com a bola. É muito interessante também ver o posicionamento, o encaixe de Norberto com o Ezequiel. Por quê? Porque Norberto é um lateral que ele tanto pode jogar pelo corredor, em uma linha de fundo, como pode ser um lateral por dentro, trabalhando junto com os meias, principalmente quando tem a bola, para ajudar na criação. E o Ezequiel também. Tanto ele consegue jogar ali na ponta, chegando no fundo, driblando para o canto para cruzar, como ele pode ir por dentro para entrar na área e finalizar, fazer o movimento facão, mas geralmente para assistir os companheiros. E você vê os dois se interagindo muito bem, tanto revezando, uma hora um está por dentro, o outro está no corredor, como tabelando entre si. Isso é uma parada que está bem interessante. No lado esquerdo, eu já não vejo tanto isso com Luan e Sander, muito por conta do Luan. Eu acho que a tendência é o Luan, com o tempo, não ser titular no esporte. Algo que eu vi contra o Nautico, eu acho que eu também queria até ouvir um pouco a opinião do Jonathan com relação a isso, que eu vi muito promissor. E foi a primeira vez que o esporte enfrentou um time um pouco mais qualificado, sem desrespeitar os outros. Foi nessa primeira final contra o Nautico, eu estou curioso para ver se o esporte vai fazer isso na Série B, que foi uma marcação muito alta que o esporte realizou contra o Nautico. O esporte, no primeiro tempo, recuperou muito a bola no campo de ataque. E isso se deu muito à dupla de volantes do esporte, Ronaldo e Charles, que pressionam muito bem no ataque. Eles fechavam muito bem os espaços dos jogadores de meio campo do Nautico e engoliam a saída do Nautico obrigando o Timbo a sair pelas laterais e que lá já tinha jogadores do esporte. Então, tu encurtava, tu obrigava o teu adversário a sair por um lado e esse lado tu conseguia acercar e recuperar a bola. Foi a primeira vez que eu vi o esporte fazer isso com o luto e eu gostei e eu quero ver se isso vai se repetir. Com relação justamente a esses volantes, eles pressionam bem, eles marcam bem, mas eles, por mais que tenham evoluído, ainda não são tão bons com a bola no pé. O esporte trouxe dois volantes, o Alisson e o Thiago, ex-atleta mineiro e tem um Alessante voltando de impresso muito curioso para ver como o buto vai encaixar esses volantes no lugar deles. Principalmente o Ale, que é um garoto da base muito bom, fez uma copinha muito boa e é muito bom também, pressionando no ataque. E defensivamente, a linha é o time marcar bem compacto, marcam 4-4-2, com os dois pontos recuando, o Guilherme encosta no Hernani, o time até o momento compacto, os laterais procuram fechar a entrada da área e é basicamente isso, a princípio. Acho que para dar uma ideia nesse momento... Jonathan, já pode ir entrando aí na fala que Douglas te chamou, mas aproveitando, eu queria já também explorar a sua opinião sobre um ponto específico que vem chamando a atenção, pelo menos a mim, que acompanha um pouco mais distante o esporte, que é o Hernani, brocador, que vem marcando gols, vem sendo uma peça interessante ali no ataque rubro-negro. Você acha que o Hernani tem condições de manter essa toada aí durante a competição e ser uma peça importante na caminhada do esporte na Série B? Ou você acha que o próprio Elton, outro jogador que o esporte possa trazer aí vai acabar ganhando mais minutos e ganhando mais espaço no elenco com o tempo? Sobre a questão do Hernani, o Hernani é artilheiro, por onde passou, ele é aquele cara, o nove, que é terminal. Dentro da área, ele é mortal. No esporte, nas duas passagens recentes, tanto em 2015, quando se deu a chegada do André, quanto no ano passado, ele não conseguiu desenvolver o bom futebol. Iniciando a temporada, ele tem conseguido, né? Claro, a gente tem que analisar, tem que ver que os adversários são mais frágeis, equipes de Série D, equipes que ainda não têm série, Santa e Náutico sobe um pouco o sarrafo, mas são equipes de Série C, tem um patamar financeiro e também de condição de elenco um pouco inferior, mas é aquele negócio, o Hernani está adquirindo a confiança, adquirindo o hábito de fazer gols, então, quando a mente está tranquila, as coisas vão fluindo mais naturalmente. E aí também tem a questão que o elenco do esporte, o time, consegue abastecer, fomentar mais o Hernani, o Hernani consegue ser mais útil nessa engrenagem que o Milton Cruz começou a montar e agora o Guto Ferreira está dando continuidade, então, acredito que o Hernani pode ser crucial, sim, nessa caminhada da Série B. E falando sobre o que o Douglas estava comentando sobre o esporte, eu concordo muito, o time do esporte joga num 4-2-3-1, realmente, e algumas vezes num 4-2-4, com a primeira linha de 4, e os dois volantes que, como ele bem falou, não tem a característica de distribuir muito, são dois volantes mais fixos, mais pesados, o Ronaldo e o Charles. O Charles, aos poucos, agora, o Guto Ferreira, com essas semanas cheias que ele teve para treinar, está saindo um pouco mais, infiltrando pelo lado esquerdo, o Ronaldo, vez ou outra, infiltra pelo lado direito, gerando apoio para o Norberto, para o Ezequiel, para tentar desestabilizar a marcação, e o Guilherme, o Guilherme é esse pêndulo, esse cara que flutua entre as linhas, para tentar desarticular, articular, melhor dizendo, e fomentar o Hernani. Eu ainda vejo que não é uma coisa, um movimento natural do Guilherme, o Guilherme é um jogador que a gente sabe que é um segundo atacante, ou um ponta esquerda, aquele cara de contra-ataque, de tiro curto, de velocidade rápida, e bater firme para o gol. Ele ainda está se adaptando. O Juninho, quando você vê o Juninho entrando no segundo tempo no jogo contra o Náutico, o Juninho já é um cara mais natural, porque o Juninho é um meio atacante puro. É aquele cara que é diferenciado no passe, ele sabe o movimento, ele sabe fazer bem a leitura de quando receber na entrelinha ou de quando infiltrar juntamente com o atacante. Mas são coisas que o Guto está tendo tempo para trabalhar. No lado esquerdo, realmente, o Luan e o Sander não têm essa mesma química que rola com o Norberto e com o Ezequiel e o Guilherme. Muito porque o Sander é aquele lateral que vai até o segundo terço do campo e o Luan está se tornando basicamente um segundo atacante ali juntamente com o Hernani. O time do esporte tem dois caras juntamente com o Guilherme, dois caras que são fazedores de gols. São o Hernani, o Guilherme fica ali na entrelinha circulando e tem um bom arremate de média e longa distância e o Luan cada vez mais está sendo mais presente dentro da grande área. Foi assim nos últimos gols que ele teve. Contra o Náutico ele teve uma bicicleta e teve uma chance que foi dentro da pequena área. O Hernani estava um pouco mais atrás. O Guto vai tentando encaixar com as características. eu também concordo com o Douglas que naturalmente na Série B que o Sarrafo será maior o Luan deve perder a vaga. Mas vai depender muito de quem vai poder entrar quem é o cara que vai será que o Yuri vai estar pronto? O Yuri é o cara de velocidade é o cara que pode fazer esse bate e volta junto com o Ezequiel para fechar em duas linhas de quatro porque hoje o esporte se defende na maioria do tempo no 4-3 com os dois volantes e o Ezequiel que volta mais o Luan volta um pouquinho menos quando o time o time não consegue o time adversário não consegue fazer uma transição rápida aí o Luan consegue voltar e fica o Guilherme o Hernando na frente mas são coisas que para o Pernambucano o Pernambucano é um nível um pouquinho um pouquinho eu estou sendo até modesto mas é um nível muito abaixo dá para você abrir mão de alguns jogadores na recomposição defensiva na Série B não na Série B é o nível mais alto e você vai ter que ter jogadores com um nível de competitividade e um nível físico e mental um pouquinho maior mas vamos ver como o Guto vai preparar esse time do esporte o caminho está sendo bem trilhado eu acredito que o esporte está apto para brigar pelo G4 é um dos times fortes favoritos mas que ainda precisa de algumas peças e de alguns encaixes principalmente na dupla de volantes e ali em algum ponto ali para o lugar do Luan porque a dupla de volantes não não dá certo tanto porque eu pelo menos por característica eu acredito que e por identidade que o torcedor do esporte gosta é um volante um pouco que tem um passe refinado tem você tem o Leandrinho Leandrinho é um cara que enche os olhos do torcedor quando entra da passe de 50 metros a la a la a la a la Gerson encanta muito mas ainda está longe do físico ideal para poder corresponder na posição e o que o Guto quer me alonguei um pouco aqui mas eu acho que respondi a tua pergunta e também o que o Douglas me solicitou sem dúvida sem dúvida tu fala do passe do passe de Leandrinho e a questão física a gente lembra que a série B é uma competição muito física e isso cobra demais os jogadores muitas vezes alguns times até que em tese sobressaem na qualidade técnica mas por questões físicas não conseguem impor o seu estilo e acaba sendo atropelado durante a competição é uma competição longa e essa parte de força de pujança física mesmo eu acho que é importante a gente levar em consideração quando a gente pensa nas perspectivas de cada time de cada clube dentro da série B para a gente só falar Douglas e até o que tu falou da música do Leandrinho acho que até um ponto interessante falar e talvez os dois principais jogadores técnicos tecnicamente falando do esporte hoje não são caras 100% confiáveis fisicamente que são o Leandrinho já citado e o Samir o meia brasileiro naturalizado croata que só jogou um jogo em quatro meses são caras que tecnicamente são acima da média no esporte e são acima da média na série B mas hoje ainda não estão prontos para o campeonato pelo menos na minha visão os relatos que eu ouço e que eu tive de alguns companheiros que acompanham o treino do esporte o Samir é um cara acima da média para o futebol brasileiro mas convive com essa questão da lesão dele se ele tiver 100% fisicamente amigo é um cara que vai ser destaque na série B mas vamos ver como é que vai ser é o cara para jogar ali atrás do centroavante ele é aquele meio atacante também puro de muita infiltração eu acompanhei alguns jogos fui rever alguns jogos dele atuando lá na na equipe que agora me fugiu o nome e ele jogava bem impressionante muita velocidade é um jogador de contra-ataque amigo de velocidade altíssima de capacidade de drible e de finalização muito alto uma aposta de risco do esporte mas se der certo tem tudo para ser o grande craque da série B é vamos torcer que dê certo eu acho que é importante até para até para a autoestima do esporte mesmo ter um cara desse nível um cara que faça a diferença eu acho que a série B é muito muito isso também de ter um time certinho e as vezes aquele cara que vai lá e vai resolver um jogo ou dois jogos ou vários jogos que faz o diferencial no final se você vai subir ou se você não vai bater na trave mas antes de encerrar o esporte e passar para os outros clubes eu queria que o Felipe falasse um pouquinho desse com conhecimento de causa dele do Guto o Guto que rodou para alguns clubes teve uma passagem no Bahia num primeiro momento muito boa campeão do Nordeste assentou as bases ali para o Bahia subir para a Série A e no segundo momento ele reassumiu a equipe saiu para ir para o Inter e depois rodou e acabou voltando para o Bahia mas a torcida já pegando muito no pé dele queria saber da expectativa de Felipe para esse trabalho de Guto se ele acha que é uma oportunidade que ele está agarrando para voltar a esse cenário dos grandes técnicos ou da primeira prateleira ali não de super técnicos mas da prateleira de Série A de um time grande como é o Sport é um time que passou vários anos em sequência na Série A caiu agora e talvez esse trabalho do Guto seja até uma forma dele junto com o Sport voltarem a crescer e voltar a um cenário de Série A né Felipe? Eu acho que tem tudo para dar certo o Guto é um treinador acostumado a Série B já colecionando alguns acessos ele é um treinador que talvez o que eu vi mais de perto que eu vi também algumas das situações dele é a questão de início de trabalho às vezes demora um pouco para o trabalho engrenar para ele passar direitinho porque ele quer os jogadores entenderem e compram a ideia dele no Bahia ele ficou salvo engano na primeira passagem dele ficou acho que 11 rodadas sem vitória até conseguir o primeiro triunfo e esse talvez seja o ponto que pese quando ele chega no meio de trabalho quase não subiu muito por causa disso também mas ele consegue encaixar bons trabalhos com o tempo ele sabe ele entende do jogo ele já mostrou isso tem um estilo de jogo definido e eu acho que pegando um time como o Sport que deu essa condição a ele de chegar em começo de temporada de fazer e até com digamos o benefício e prejuízo de ter um primeiro semestre muito tranquilo sem Copa do Nordeste e sem Copa do Brasil que não foi demérito dele mas que tira muito do ano do Sport mas dá tempo de trabalho então eu tenho uma expectativa boa para o Sport nesse começo dessa série B eu acho que como eu estava falando em off que a gente gravar a grande questão é porque o Sport não foi exatamente exigido ainda esse ano tirando talvez o melhor adversário dentro de campo que o Sport enfrentou talvez tenha sido o Náutico que tem feito um bom começo de temporada tem um time organizado mas ainda assim é um contexto de Série C é um time montado para a Série C e Copa do Brasil caiu fora cedo Copa do Nordeste não participou então tem uma pequena incógnia nesse sentido mas em linhas gerais eu acho que tem tudo para ser um bom trabalho do Guto especificamente ele saiu daqui meio que escorraçado na segunda passagem mas com um problema meio que emocional da torcida de ego uma situação não exatamente corizente com o trabalho dele em campo mas por questões ristras então acho que no Sport isso não deve afetar não vai ser o caso então a expectativa é boa sim para o Sport nessa Série B Felipe além do Guto já estamos encerrando o Sport para anunciar o alongamento no Sport é bom destacar também a dupla de centrais que o Sport tem hoje mais o Chico o Chico está se recuperando de uma lesão no joelho que ele teve no primeiro clássico contra o Náutica ainda na primeira fase o Rafael Thierry mais o Adriel e o Chico são três zagueiros de altíssimo nível o Chico o Chico e o Adriel principalmente são os melhores zagueiros formados nos últimos dez anos na base do Sport o Adriel tem um tempo de bola impressionante intercepta ele sobe mais que todos os atletas seis centímetros a média dos jogadores do Sport que saltam são são 30 centímetros acima da sua altura ele ainda salta além seis centímetros o Adriel tem um tempo de bola no ataque não atua tem três gols o Rafael Thierry tem um são dois caras que incomodam muito na bola aérea ofensiva e na defensiva a proteção da área do Sport é uma coisa fora do comum para uma série B isso é importante não sofrer gols para uma competição longa eu acho que o Sport está bem munido de dois centrais muito bons e vamos ver se o Adriel continua porque o Adriel pode assinar o pré-contrato a partir agora de junho a partir de junho o Adriel já pode assinar o pré-contrato e sair de graça o Sport ainda está nesse embrólio nessa negociação que vai ficar agora para o pós-final do campeonato pernambucano mas são dois zagueiros de alto nível para uma série B e também para uma série A é isso aí acho que a gente conseguiu dar um bom panorama do que é o esporte atualmente das perspectivas do esporte para a série B a gente sabe que isso vale para o esporte e vale para os outros dois clubes que muitas vezes o elenco acaba sendo mexido sendo modificado mas acho que principalmente no caso do esporte com o Guto o caso do Vitória que é o próximo clube que a gente vai falar com o Tenkat e o CRB com o Chamusca acho que a gente vai procurar mais pensar as ideias dos treinadores com o que eles têm na mão e pegando esse gancho Felipe o ano do Vitória esse começo de ano do Vitória está bem conturbado está bem complicado inclusive beijo clarinha que eu sei que você vai estar ouvindo mais tarde ela não pode participar mas o esporte o esporte ele está no estágio que a gente consegue ter um otimismo consegue enxergar que com alguns ajustes o esporte pode vir muito forte para a série B o caso do Vitória a gente enxerga a necessidade de vários ajustes para o time ser minimamente competitivo para a disputa dessa série B não é isso Felipe qual a expectativa do Vitória que está num processo de reformulação de elenco de direção de tudo basicamente de comando técnico o que a gente pode esperar do esporte ou do Vitória vamos lá vamos ser muito direto o Vitória hoje que muito provavelmente não vai ser o mesmo Vitória que vai começar a série B em termos de jogadores em termos até de estrutura diretiva que vai ter as eleições chegando aí provavelmente já vai ter esse emendamento mas vai ser bem no comecinho da série B essa mudança o Vitória hoje do jeito que ele está sem qualquer tipo de forçação de barra o Vitória hoje briga para não cair o Vitória não tem condição nenhuma de tentar com o time que tem hoje da forma que o time está dentro e fora de campo de buscar de brigar pelo acesso o Vitória tem problema em todas as áreas do time da defesa ao ataque não é o próprio Tenkat falou na entrevista esses dias que sabia com quem contava com quem não contava que estava esperando o time teria 8 a 10 reforços até o começo da série B e porra você fala assim ah o time já trouxe já uma bateria de jogadores já trouxe alguns zagueiros meias atacantes reforçou o time em quase todas as áreas e mesmo assim não é absurdo inclusive acho que é o mínimo o Vitória precisa no mínimo de mais 6 a 8 titulares para poder disputar uma série B de forma adequada a gente sabe que o Vitória não tem esse dinheiro em caixa disponível não tem dinheiro sobrando então é uma grande incógnita realmente o ano que o Vitória vai ter vai depender do que vai ser feito de qual vai ser as soluções que vão ser dadas pela nova diretoria que essa diretoria antes de sair ainda vai conseguir fazer para o bem e para o mal dentro de campo se a gente for olhar a forma como o time vem jogando o time com o Chamusca era o time que apesar de no começo do ano o Chamusca chegar com o discurso de querer jogar bola ter a bola ser ofensivo não foi o caso o time do Vitória ofensivamente vivia de bolas esticadas fosse para o Léo Ceará depois Neto Baiano outros pontos sem conseguir uma ideia clara de como de o que fazer com isso se queria esticar para ganhar a segunda bola e trabalhar o time para isso ou se era para o atacante ganhar no peito tentar armar alguma coisa não existia um plano claro quando era obrigado a armar o Vitória se quebrava o Vitória claramente não tinha a menor ideia do que fazer defensivamente tinha muitos problemas principalmente na transição defensiva era muito fácil você conseguir entrar na área do Vitória com a mudança de Tatencate que é um treinador talvez com viés um pouco mais defensivo que Chamusca ou que pelo menos montou times melhores nesse sentido a gente ainda vê dificuldades até pelo nível dos jogadores que estão hoje Vitor Ramos e de Carlos não é uma zaga que dá para você confiar não é uma zaga que dá para você ter na Série B e querer subir o próximo defensivo do Vitória tem problemas o jogo do Fortaleza expôs muito bem várias dessas fraquezas ofensivas e defensivamente o time não soube atacar quando precisou depois de tomar o primeiro e o segundo gol tentou se apostar no campo de ataque tentou criar situações e não conseguiu defensivamente completamente aberto no começo até o seu primeiro gol ainda tentou montar uma resistência tentou alguma coisa mas sem nenhum tipo de sucesso a ideia que fica é que não tem um plano claro os jogadores não sabem o que fazer e aí passa pelos próprios jogadores e também pelo comando técnico esperava muito mais Chamusca do que ele entregou realmente para mim especificamente foi uma decepção a passagem dele aqui e aí ele não se arrebia agora vamos ver se foi uma situação dele ou se foi algo talvez interno do elenco ou alguma situação ou talvez o próprio nível do elenco mesmo limitasse isso não que o CRB seja muito melhor mas enfim então é isso o torcedor do Vitória vai precisar ter muita paciência mesmo para aguentar o que promete ser o ano pode chegar jogadores que vão reforçar e o Vitória possa realmente brigar por algo a mais é uma possibilidade mas hoje não é esse o prognóstico que a gente tem vendo o time do Vitória jogar vendo os jogadores que já atuaram ainda mais se você parar para ver que já teve acho que outros jogadores foram destacados para treinar em outro turno que vão ser dispensados não sei o que é que faz e ainda tem um embrolho na justiça porque isso seria seria que a sede ou seria o programa com a justiça do trabalho isso então você tem essa dificuldade pela incógnita muito grande que é o Vitória além de que a gente sabe o Vitória é uma bagunça administrativa hoje tem uma bagunça muito grande vindo que é as eleições é sempre um período conturbado um período difícil de que poucas coisas se resolvem e vai chegar em uma nova direção que não se sabe se ela vai manter o Tencate ou se ela vai querer demitir o próprio Tencate já falou que está ciente disso que sabe que corre esse risco porque pode chegar e querer jogar para o ar e demitir o que traz outra pessoa então é muito preocupante a ideia do Vitória porque dentro de campo durante esse começo de ano foi perdido em todas as fases do jogo ofensiva defensiva transição completamente perdidos completamente desorganizados e fora de campo a bagunça talvez maior ainda então fica até difícil projetar alguma coisa que não seja uma briga pelo rebaixamento e até complementando o que o Felipe falou o mercado não sei como ele viu mas pelo menos aqui de longe o mercado do Vitória em janeiro foi muito no mínimo estranho foi tenebroso tenebroso você salva Rui o Matheus Rocha que veio do Palmeiras e ninguém assim tem outros que podem ser úteis aqui e ali mas na média para ser titular não tem condição gente falando agora sobre o mercado do Vitória só uma pincelada quem é o diretor de futebol do Vitória Alarcón Pacheco essa peça esse cidadão trabalhou no CRB por vários e vários e vários anos a fama dele aqui é conhecidíssima ele era o cara que buscava jogadores que tinham algum nome algum perfil de jogador que ele buscava normalmente é jogadores que tem nome ou que tiveram nome em algum momento da carreira mas que estavam encostados ou estavam parados ou estavam lesionados e aí traz para o CRB para vamos apostar você trazer um jogador desse para formar o seu elenco tudo bem é uma aposta como a gente estava falando da aposta do Samy pelo Spock que é outro nível mas assim guardar as proporções é uma aposta só que você formar um elenco com base nesses jogadores é receita para o Facasso e mais uma vez o Alarcón vai fazendo um péssimo trabalho como dirigente de futebol diretor de futebol e eu não consigo entender como é que ele saiu do CRB e foi parar no Vitória para mim é inexplicável e nos últimos anos parece que é pré-requisito para o Vitória contratar o jogador ter extensas passagens pelo departamento médico parece que o Vitória procura esse aqui se lesiona muito? quero esse aqui pode ser interessante mas não tem tanta lesão deixa para lá é assim fica complicado de montar um elenco e conseguir vislumbrar alguma coisa que não seja brigar contra o rebaixamento eu fiquei sabendo aqui em Maceió que o Vitória está acertando a contratação do zagueiro Everton Senna não sei se se confirmou antes da gravação eu confesso que não peguei o noticiário hoje à noite Everton Senna em Santa Cruz que foi revelado aqui que jogou o zagueiro que jogou no CRB também na temporada passada então é um conhecido de Alarcón Pacheco que deve estar desembarcando lá no Vitória mais um então é é assim é complicado a gente analisar o trabalho do Tenkat por tudo que Felipe colocou primeiro que ele só teve a oportunidade de comandar a equipe na Copa do Nordeste porque o time já estava eliminado basicamente eliminado no Campeonato Baiano mas assim do que a gente já viu do trabalho dele até da época de Londrina ele normalmente joga com os times mais reativos um time que se defende bem e sai nos contra-ataques ele teve um trabalho de longo prazo no Londrina treinou se não me engano de 2011 até 2017 conseguiu o acesso da Série C para a Série B com o Londrina depois saiu foi ano passado estava no Atlético Goianiense não conseguiu subir não foi tão bem mas é chega como uma aposta para o Vitória o Vitória que está me parece bem perdido até pelo panorama que Felipe colocou Douglas você queria falar alguma coisa eu te interrompi se você quiser colocar também sobre o Vitória aí acho que até para dar uma avaliada no Atlético que tipo até se o João quiser falar eu não gosto do Atlético como jogador eu acho que a única vantagem que ele tem é a parte física que ele é um cara alto e um cara forte isso na Série B pode ter sua vantagem mas ele é titular nesse time do Vitória para até dar um pouco do parâmetro de como é a dupla de zaga do Vitória hoje com Ed Carlos e Vitor Ramos mas assim é sem condições e não só ele tiveram os jogadores que o Vitória contratou que tiveram passagem aqui pelo futebol pernambucano recente que caramba velho é completamente surreal você imaginar um time do também do Vitória montar uma base com esses jogadores você montar uma base com o Andrigo com o Neto Baiano com o Ed Carlos em 2019 é uma coisa no mínimo no mínimo surreal isso complica até o trabalho do Tenkat porque são caras que não vamos ser sinceros eles não vão ser titulares na Série B o Vitória vai contratar a Rudo agora vai contratar vários jogadores vai ser estoque de jogadores no Vitória e é muito difícil que os jogadores que cheguem sejam piores do que eles então até para o treinador estabelecer uma ideia de jogo vai ser complicado é realmente o time do Vitória caiu em dezembro e já estamos cinco meses após e ainda não se estruturou o Vitória vive um caos fora de campo na sua gestão como já foi bem falado e dentro de campo o time não tem um norte não tem o que a gente quer estabelecer como futebol para o Vitória qual é a nossa identidade futebol de velocidade um futebol que tem o meio campo de qualidade de refino técnico é um time que se defende e vai sair em transição qual é a identidade do time do Vitória não se tem os dirigentes não sabem ou desconhecem e todo torcedor do Vitória sabe se você perguntar o torcedor do Vitória ele vai dizer eu gosto de um volante que é marcador eu gosto do segundo volante que tem um bom passe um meia driblador um atacante que é fazedor de gols e daí você vai montando vai criando a identidade do Vitória mas o Vitória é um time sem identidade o Vitória é um time é um apanhado de atletas que estão renegados em alguns clubes vamos ver aqui se está certo e não deu o Tenkat está com uma bomba enorme o Tenkat não tem não existe trabalho do Tenkat ainda o Tenkat trabalha visando jogo a cada jogo o Tenkat monta em estratégia o jogo Vitória e Náutico eu vi um time melhor estruturado dentro de campo apesar de algumas coisas alguns comportamentos ainda não serem o ideal mas eu vi um time procurando triangulações principalmente com o Andrigo o Andrigo se movimentando bastante até se lesionar por incrível que pareça vocês falam que o Andrigo o Andrigo não vai ser titular mas dentro da estrutura que o Vitória tinha o Andrigo fazia diferença para você ter uma ideia torcedor do Vitória o Andrigo era o cara que ele rodava o campo todo na entrelinha buscando gerar apoio infiltrando ia falar alguma coisa então ele que fase do Vitória vamos falar a verdade que fase do Vitória é isso o João falou algo muito importante que é o o DNA do Vitória já tinha mencionado esses outros programas mas o a diretoria do Vitória não faz ideia de como ela quer jogar isso não é de hoje ano passado o time saiu de de Wagner Mancini para Carpegiani com o time claramente montado para reagir o time montado para sair em velocidade os jogadores não estão técnicos para ter a bola e Traz Carpegiani que é um técnico exatamente conhecido que orienta trabalho exatamente pelo contrário você ter a bola você buscar se estabelecer no clube do adversário ele chega esse ano e não se sabe exato não tem ideia não tem plano nenhum do que ele quer ser o time do Vitória você pegar historicamente o DNA do clube seus maiores momentos sua história é um time de velocidade transição jogador de posição física de sair em velocidade pelas pontas esse foi a melhor vitória nos seus melhores momentos já é diferente do próprio Bahia que é o rival historicamente é um time de mais técnica mais força de bola o que não é bom nenhum isso é só um time diferente de jogar mas não se respeita isso não se pensa nisso esse é o grande problema complicado e aí e aí vai contratar agora fazer um pacotão de reforços tem que ter critério não adianta trazer a torcida do Vitória vai ter que ter paciência ou pelo menos cobrar que o dirigente tenha mais critério nas contratações porque não adianta contratar por contratar tá saindo 8, 10 jogadores agora vamos preencher essa lacuna que ficou não vai adiantar tem que sentar com o Tenkat já que escolheu o Tenkat escolheu um estilo de jogo mais de transição jogo mais reativo Tenkat Tenkat com certeza tem mapeado alguns jogadores do futebol brasileiro pra série B série C conhece bem o mercado Tenkat aí vamos ver aqui quais jogadores se encaixam melhor no seu modelo de jogo e vai montando não adianta trazer jogador de nome que não que chegue com 2, 3 meses e não renda e o torcedor vai estar xingando o estádio vazio e as dívidas se acumulando vai terminar no ostracismo e não subindo porque se o Vitória não sobe pra série A em 2020 o impacto será muito mas muito maior nas finanças é permanente é um desastre completo é pra terminar de realmente acabar com qualquer planejamento a longo prazo se é que existe algum eu duvido muito está aí sofrendo né Curitiba está aí sofrendo dois anos vai pro segundo ano consecutivo se não falha a memória na série B teve que negociar o Wilson é complicado você manter salário de alguns jogadores então o esporte conseguiu fazer um planejamento mesmo com dívidas o Milton Bivá se acertou foi ali foi aqui conseguiu montar uma espinha dorsal um time razoável pra bom na série B o Vitória não tem nada o Vitória é um time aos cacos você tem uma dupla de zagueiros como a de Carlos e o Vitor Ramos que são dois zagueiros um pouco mais lentos que conseguem defender bem a área tem uma boa jogada aérea mas aí você precisa de volantes que sejam bem ativos conseguem cobrir grandes extensões e o Vitória não tem o Vitória não tem ainda estruturado características de jogadores pra cada função e pra um modelo de jogo e já estamos em abril gente abril e o Vitória não tem o básico do básico e aí complica complica porque o Tenkat só vai ter tempo agora quando iniciar a Copa América porque aí a série B vai ter uma pausa aí o Tenkat vai ter uma intertemporada fora isso vai ser jogo a jogo jogo a jogo o Vitória vai ter que pontuar o máximo que puder só depois da Copa América ver se o time consegue encorpar e entender as ideias do Tenkat caso não é um time que vai brigar por meio de tabela e só pra finalizar a questão de contratações tudo bem que isso até falando de forma global é algo meio geral no Brasil mas é muito surreal na minha visão um time com vitória contratar da forma que contrata e apostar tão pouco pelo menos em porcentagem na base do clube porque acho que todo mundo aqui tem noção da capacidade que a base do Vitória tem o Vitória tem a melhor categoria de Bahia também no começo do ano o time jogou dois jogos do Sub-23 que foram dois melhores jogos do Vitória no ano o Sub-23 foi talvez melhor do que todos os jogos do time titular do Vitória e não usa a base eu vejo uma base que talvez seja até um pouco ousada mas assim a capacidade técnica da base do Vitória é pro time do Vitória manter uma porcentagem alta de jogadores da base no time e o time ser totalmente autossustentável de vender todo ano dois jogadores e conseguir repor com o jogador e dinheiro pra fazer caixa e melhorar o time o Vitória tem na categoria de base uma máquina de dinheiro uma máquina de talento pra fazer esse time vender em todos os aspectos e deu o Lucas de Ribeiro agora trouxe quem pra zaga altura ou pelo menos acendeu pro profissional quem que esteja no mesmo nível do Lucas Ribeiro ninguém aí você me traz Victor Ramos Ed Carlos aí é paciência né aí é brincar com o coração do torcedor é brincar de ser dirigente tem que ter profissionalismo o Vitória carece de profissionalismo na sua gestão o mesmo que aconteceu no esporte nos últimos anos com a gestão Arnaldo Ribeiro Arnaldo Barros perdão tá acontecendo com o Vitória Vitória insiste no modelo de gestão fracassado que não tem critérios para se contratar fica refém de empresários refém de indicações de amigos não sei o que jogadores de nome que não agregam mais em nada eu sei que o assunto é Série B mas se a gente olhar pro Náutico hoje o Náutico é um exemplo o Náutico é um exemplo de gestão o elenco é formado por mais de 60% da garotada da base e vem dando conta tá encorpando tá chegando nas finais da Copa do Nordeste caiu pro Santa Cruz na Copa do Brasil foi um deslize foi tá nas finais do Campeonato Pernambucano chegou bem nas finais da Série C ano passado um time bastante novo e a garotada vai encorpando vai encorpando vai encortando vai ganhando rodagem vai ganhando mentalidade vencedora até um momento que consegue conquistar competições e o Vitória tem uma base como já foi dito meu amigo que é inegável que é uma das melhores do Nordeste se não a melhor é Dilson Dida Vampeta Lucas Ribeiro mais recentemente veja veja quantos jogadores saíram do Vitória e ganharam o mundo e o Vitória não aposta o Léo Ceará ser banco para o Neto Baiano não pode a qualidade técnica do Léo Ceará é muito superior do Neto Baiano principalmente com o Neto Baiano totalmente fora de forma o Vitória tem que ter um livrinho do que tem que ser trabalhado do que tem que ser feito dentro do clube tem que ter um planejamento é muito complicada a situação do Vitória nesse sentido a gente concorda demais com o debate você estava ouvindo aqui deixando rolar porque concordo muito não tem muito nem o que acrescentar acho que o Vitória precisa de um rumo primeiro fora do campo para poder a gente evoluir e ver o time evoluir dentro do campo acho que essas duas circunstâncias precisam caminhar juntas mas a parte diretiva do Vitória a parte organizacional do Vitória precisa crescer bastante vamos ver o resultado dessas eleições como é que o clube vai se estruturar para o restante do ano e para os próximos anos agora pelo adiantado aqui da hora vamos passar para o próximo clube que eu não queria falar muito quem estava na prévia aqui já estava me sacaneando que eu estava meio pistola mas vamos falar do CRB CRB que ao meu ver ao meu olhar é uma situação similar do Vitória é um time pelo menos dentro de campo fora de campo eu acho que o time tem uma estrutura não tem tantas dívidas já está acostumado a trabalhar com esse nível de orçamento então não foi um baque como o Vitória teve caindo da A para B o CRB já tem a sua estrutura financeira nesse patamar há alguns anos então está bem habituado a trabalhar nesse patamar só que o time não vem desempenhando bem é é um time que quando foi desafiado por equipes de nível como Bahia como jogos com o Náutico o próprio Náutico Botafogo da Paraíba que é uma equipe de Série C que está fazendo um belo papel na Copa do Nordeste a equipe também não conseguiu vencer é empatou com o Santa enfim é os confrontos com o CSA também que é o que é o rival direto é o rival que está na Série A e em nenhum desses jogos o CRB é primeiro nenhum desses jogos o CRB venceu e nenhum deles apresentou o mínimo de futebol que desse confiança para o seu torcedor são erros técnicos primários erros de passe erros de tomada de decisão erros de técnicos de cabeceio enfim finalização é uma coisa absurda tanto que William Barbell é o artilheiro do CRB na temporada essa frase explica muito do que é o CRB ofensivamente rapaz é exatamente está nesse nível hashtag qualidade é grande qualidade mas assim é um time que joga no 4-3-3 é um time que tem tem uma base tática que foi definida pelo Roberto Fernandes o Chamusca assumiu a equipe tem mais ou menos uma semana da data da gravação que o Chamusca assumiu o controle do CRB após o Roberto Fernandes tem uma discussão com o presidente do clube o presidente Marcos Barbosa que o presidente após a eliminação contra o Santa declarou que o time não teve comando para segurar o resultado que daria a classificação então o Roberto Fernandes pediu o boné o Chamusca veio teve a final o primeiro jogo da final do Alagoano que foi a estreia do Chamusca é ele não modificou tanto a equipe até porque não tinha como ele deu apenas dois treinos com um time considerado titular e assim analisando nomes o CRB tem alguns jogadores no máximo interessantes eu gosto do Júnior lateral direito que estava no Paraná o ano passado fez um bom campeonato acabou parando no CRB eu confesso que não não sei como parou no CRB achei bem estranha para bom essa contratação eu gosto do Ferrugem acho ele um volante interessante é um jogador carregador de bola chuta bem fora da área tem uma bola parada interessante apesar de não ter feito um bom jogo no último domingo mas é um dos destaques do time na temporada mas eu acho que o grande problema do time é o setor ofensivo é um time que é montado para sair em transições rápidas é um jogo reativo mas tem um problema sério de finalização o centroavante da equipe tanto o Zé Carlos quanto o Vitor Vitor Rangel são centroavantes que deixam a desejar o time trouxe o Gustavo Balotelli do Jacuipense da Bahia também só que o Balotelli ainda não entrou em campo no setor de criação a equipe reveza começou o Danilinho a temporada e depois o Felipe Menezes assumiu a posição mas são jogadores muito inconstantes não dão não dão não dão não dão confiança grande slip grande slip mas é isso o CRB tem alguns jogadores relativamente interessantes mas o elenco ainda é muito fraco eu vejo a dupla de faca lateral esquerda ninguém se firma e é um time que assim eu enxergava com o Roberto Fernandes uma certa organização acredito que Chamusca vá manter essa organização mas eu acredito que o CRB carece de peças carece de qualidade técnica acho que até para complementar o que tu falou fala aí Douglas me parece um elenco até meio estranho tipo com jogadores que se tu for olhar tipo você tem zagueiros de um estilo meio campos totalmente diferentes meio campos que não combinam com o estilo dos volantes que consequentemente não combina com o centroavante é um elenco meio estranho e até a forma tipo você troca o Roberto Fernandes pelo Chamusca você vê que tem alguma diferença na forma dos dois pensar o jogo mais um mais um dos dirigentes do Brasil né um saiu de Chamusca para Tenkat e o outro sai de Roberto Fernandes para Chamusca Chamusca é muito diferente exatamente olha a diferença né é um negócio que tipo até agora estou tentando entender como certos jogadores vão encaixar na forma que o Chamusca pensa futebol por exemplo você falou do Ferrugem que o que eu vi também foi o principal jogador do CRB para mim pelo menos que mais se destacou nos jogos que eu vi do CRB eu não sei como o Chamusca vai pensar para fazer o Ferrugem encaixar no jogo dele mas ele tem que fazer isso porque é o melhor jogador dele e concordo totalmente Donas concordo totalmente o Ferrugem o estilo do Ferrugem não combine nada com a ideia de jogo do Chamusca o Chamusca gosta de jogar mais como ele falou na apresentação do Vitor é um cara que gosta mais de ter a bola de trabalhar de rodar as jogadas é buscar espaço pelos lados enfim e o Ferrugem é aquele jogador vertical carregador de bola é aquele volante o glorioso do showbox exato ele é perfeito para o estilo do Roberto Fernandes tanto é que ele estava se destacando bastante no começo da temporada porque ele é aquele jogador que pega e arranca e se ele tiver campo para arrancar ele vai criar situações de jogada ele tem um passe nesse sentido de transição ele consegue achar os caras do ataque ali só que ele consegue fazer isso em velocidade ele para jogar um jogo mais trabalhado mais pensado não é do Ferrugem ele não tem nada a ver o jogo dele com isso e acho que até para complementar acho que vale a pena citar que isso pode prejudicar pode não vai provavelmente vai prejudicar o Ferrugem acho também que é importante citar que o Ferrugem isso pode até influenciar na forma que o Chamusca vai colocar o Ferrugem o Ferrugem também pode jogar tanto como lateral como ele jogou algumas vezes no esporte no extremo mais à frente geralmente o Chamusca gosta de adotar um quatro dois três um talvez a ponta direita da linha de três não sei isso talvez possa favorecer um pouco o jogo do Felipe Menezes que ele é um cara muito mais parado então se tu concentra muito a bola no campo de ataque talvez tu consiga fazê-lo participar um pouco mais do jogo mas aí tu vai entrar na questão como tu vai encaixar Maílson Daninho como tu vai fazer o Zé Carlos que tá aparecendo pra todo tão pesado participar do jogo então tipo é um elenco muito estranho é um elenco muito sei lá do CRB não sei muito o que imaginar não é um tinto e acho que precisa de uma quantidade grande de peças assim pra encaixar o que o Chamusca pensa eu sei o que imaginar é fumo é fumo também fala fala Jonathan o CRB como foi bem pontuado possuía uma organização com o Roberto Fernandes ora tinha uma saída de três primeiro falando assim primeiro o time no tiro de meta era a disputa pela primeira e segunda bola quando recuperava tentava fazer uma saída de três com os dois zagueiros mais o lateral ou uma saída sustentada num 4-2 e muitas vezes o Felipe Menezes saia da entrelinha vinha buscar essa bola um volante infiltrava e os dois pontas ficavam lá bem espetados no jogo contra o Náutico aconteceu diversas vezes esse movimento e o Náutico como tem uma deficiência grande quando jogava com o Suelton e o Camutanga ou o Diego que o Náutico tenta marcar muito a frente um bloco médio a alto então deixa muito espaço no costado da zaga nas costas da última linha defensiva então o Felipe Menezes é um cara que tem uma qualidade de passe muito alta a gente sabe que ele não tem a mesma intensidade ele não tem uma dinâmica pra ser aquele meia de entrelinha pra gerar apoio mas que quando a bola chega no pé dele ele dá o destino certo dá o tapa ele tapa com nojo e ele aproveitava bem fazia aqueles lançamentos dava aquela fatiada na bola pros pontas e conseguia o CRB gerar muito volume do jogo a partir desses lançamentos entrava na área mas como foi dito aqui tem uma grande dificuldade pra finalizar contra o Náutico acho que teve seis finalizações dentro da grande área e não conseguiu colocar a bola pra dentro perdeu por 2x1 foi 2x0 alguém me corrigir aí 2x0 2x0 esse jogo então o CRB não faz gol na dúvida é zero é zero né então um time que precisa contratar ou o Zé do gol melhora fisicamente ou tem que trazer alguém que empurra essa bola pra dentro é aquele cara que deu o push pra bola entrar pro gol porque o time consegue dentro de dentro das suas carências dentro da sua estrutura simples até ter um certo volume de jogo mas não consegue ter eficiência com o Chamusca o Chamusca agora vai herdar um time um pouco mais um time bem organizado bem estruturado e ele vai ter o trabalho agora de soltar a equipe um pouco mais ofensivamente tentar trabalhar principalmente no aspecto do gesto técnico os atacantes e de alguns movimentos de infiltração pra tentar desequilibrar o sistema defensivo adversário pra que o time consiga concluir bem ao gol era o mesmo problema que o Bahia sofria com o Henderson assim guardadas as devidas proporções o Bahia tinha um equipe bem estruturado modelo de jogo bem certinho mas não conseguia arrematar com eficiência o CRB claro que um nível um pouco abaixo do Bahia até pelo patamar financeiro até também de qualidade do elenco vai ter que corrigir isso acho que o dirigente pode até ter mudado do 8 a 80 mas pode até dar um tiro certo saiu de um Roberto Fernandes que conseguiu montar um sistema defensivo muito legal e que não estava conseguindo ajustar os movimentos ofensivos e trouxe agora o Chamusca porque entende que o CRB precisa de uma nova etapa um novo olhar para o sistema ofensivo para tentar alguma coisa na Série B do Campeonato Brasileiro agora eu vou fala Douglas só para complementar o que o Jonathan falou e até com um gancho com o que tu disse o CRB na dúvida não faz gol mas o CRB também tomava poucos gols com o Roberto pelo menos nos jogos que eu vi era um time que era um jogo digamos sem sal o CRB não era um time que marcava gol mas também não sofria e não concedia chances ao adversário e também não machucava então o Chamusca digamos entre muitas aspas vai pegar meio caminho andado porque ele vai ter nas quatro fases do jogo ele tem na teoria pelo menos duas prontas já que o Chamusca deixou pelo menos bem caminhada com esse elenco com os jogadores que aí estão agora vai para ele agora vai para ele que pensa como é que eu vou dizer que pensa na parte do ataque da equipe pensa de uma forma totalmente diferente do Roberto vai dele conseguir encaixar a sua forma de ver com esses jogadores sem também alterar o que o Roberto construiu na defesa o Roberto tem essa dificuldade na temporada passada ele conseguiu montar um náutico muito bom de uma forma reativa para jogar o início do campeonato pernambucano e o início da série C mas ofensivamente o time deve o time não consegue se soltar o time não consegue ter movimentos mais complexos para gerar um volume de jogo e também ocasionar em gol por isso ele saiu entrou o Márcio Goiano pegando a metade da série C e está até agora eu acho que o Roberto até dando uma deixa uma dica para o Roberto Fernandes que vai ouvir esse podcast ele precisa trabalhar um pouco mais nas fases ofensivas defensivamente ele estrutura muito bem é um time que de transição é um time bem montado mas ofensivamente a gente não vê tantos movimentos que se esperava de um time que atingiu uma maturidade em uma etapa de jogo e precisa criar essa mesma maturidade em outra etapa ele precisa acho que ele precisa dar uma estudada rever alguns pontos alguns conceitos para tentar empacar um bom trabalho terminar um ano em um clube porque o Roberto há muito tempo não termina um ano em um clube aqui no Nordeste ou no Brasil concordo totalmente com essa análise de Jonathan sobre a questão do trabalho de Bob acho que ele fez um bom trabalho aqui a torcida parte da torcida ficou chateada com a saída dele principalmente da forma como foi mas a equipe sim estava devendo no momento ofensivo isso está claro agora isso também se deve às deficiências técnicas que eu mencionei no início da minha fala sobre o CRB do elenco acho que o elenco é deficitário estava comentando de novo são erros técnicos bobos passes que você tem que dar mais forte e os caras dão um passe mais fraco ou passe mais fraco e os caras dão um passe mais forte enfim coisas pequenas finalização bizonha que vai além do técnico a não ser que ele tenha o tempo suficiente para sentar com o cara lá ó meu filho bata na bola assim quando você for dar o passe faça isso aqui movimento corporal quando você for receber o passe é esse que você já vai poder passar a bola para o seu companheiro enfim esse tipo de trabalho muito específico que a gente sabe que pouquíssimo técnico de clube grande clube de série A de série B tem tempo de fazer por conta do calendário para encerrar o assunto CRB e a gente encaminhar o final do programa tudo que vocês falaram aí passa por uma coisa direção e a direção do CRB hoje ela é amadora no sentido de entendimento de futebol é todos os diagnósticos que vocês fizeram com relação a montagem de elenco escolha de treinador é contratação de reforços enfim tudo isso passa por conta de um presidente que já está se relegendo há vários e vários e vários anos de mandato e através de manobras jurídicas no estatuto do clube o clube que antes tinha o Alarcon que eu já mencionei agora não tem ninguém basicamente como dirigente de futebol tem o Thiago Paz mas é um cara que não tem esse know-how ele era um cara que trabalhava muito mais como empresário ele não tem um know-how da função então o clube oi interrompendo desculpa o CRB tem uma estrutura do CT do Ninho do Galo muito boa a última revelação do CRB foi o Luíde se não me falha a memória de lá pra cá isso é o grande grande nome e assim tiveram outros caras o Dudu chegou a ser sondado mas acabou voltando pro clube que era um atacante rápido também interessante mas que ainda não vingou teve também o Jonathan que chegou a jogar na base do Cruzeiro e agora foi pra Portugal mas assim é muito pouco o time não aproveita nada da base é outra coisa que a gente contesta a mentalidade aqui ainda é muito da rivalidade estadual pelo menos por parte do CRB eu enxergo isso então até isso a campanha do CSA por exemplo na Copa São Paulo desse ano que acabou avançando mais chegou se salvo engano a chegar às oitavas de final acabou caindo pro Grêmio o CRB nunca passou perto disso então depois da campanha o presidente foi e contratou o técnico do CSA da base pra cuidar da base do CRB então a mentalidade é muito tacanha nesse sentido mas a gente não viu um trabalho uma visão a longo prazo exato uma visão de planejamento de aproveitar essa estrutura que é espetacular mesmo no Ninho do Galo eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos lá de cobertura jornalística e é uma estrutura muito boa academia boa o hotel lá pro pessoal concentrar enfim é uma estrutura maravilhosa digna de qualquer clube de série A não deve nada pra ninguém mas isso não tá sendo muito bem aproveitado a gente precisa ver como é que funciona essa estrutura principalmente a parte humana da coisa de treinadores de estrutura de treinamento de análise enfim eu acho que isso o CRB ainda tá pecando muito e é por isso que eu acredito que o CRB vai passar mais um ano tentando se manter na série B apesar de todo o discurso da direção que vai brigar pra subir vai brigar pra subir mas na prática a gente tá enxergando que por mais que hajam milhares de contratações que é o que sempre acontece durante a competição os times vão contratando pelo menos aqui funciona muito assim mas isso no final da temporada o time acaba não encaixando e os técnicos que trabalham não conseguem dar uma liga pro time porque é muita gente chegando o outro saindo e você não consegue manter um elenco manter uma base pra criar o seu modelo de jogo então com todas essas dificuldades eu queria dizer ao torcedor do CRB que me desculpe mas vai ser provavelmente vai ser mais um ano de sofrimento e olhando aqui a gente já tá com um tempinho bem alongado vamos partir pro final do programa e aí eu queria agradecer primeiro a Jonathan começar pelo convidado pela participação aí abrilhantou demais o debate e o espaço Jonathan é seu agora vende o teu peixe aí fala um pouquinho do que você tá escrevendo pro Filt ou pra outros trabalhos que você esteja fazendo grande abraço e volte sempre ah eu que agradeço né pode convidar sempre em toda semana se quiser eu tô aqui falando sobre o futebol do Nordeste eu tô lá no Futuri escrevi as últimas matérias sobre Santa Cruz as ideias de Leston Júnior na época eu escrevi as ideias do Anderson Moreira aqui o novo técnico do Bahia o que me fugiu a memória agora meu Deus do céu o Roger o Roger vai dar continuidade vai colocar Anderson Moreira sim foi o Anderson Moreira que eu escrevi algumas ideias dele mas que o Roger agora vai dar uma continuidade vai colocar o seu estilo claramente vai ver se vai jogar com os laterais por dentro ou se vai manter os laterais por fora vai dar algum toque final mas que a estrutura deve permanecer inalterada falei sobre o movimento contracultural no Nordeste que o Náutico vem fazendo com aposta nas categorias de base o Robinho o Luiz Henrique tem também o Odilávio o Hereda vários jogadores que são das categorias de base que o Náutico tem apostando o Thiago que era sub-17 já está no profissional mais de 60% do elenco profissional do Náutico é formado por jogadores da base índices que se assemelham ao do Santos apenas são duas equipes do Brasil que tem mais jogadores de base nos seus elencos então o Náutico vem fazendo um movimento muito interessante a gestão do Edno Melo e do Diógenes Braga bem pé no chão bem pensando o Náutico para romper com o status quo de trazer jogador de nome de renome que não consegue dar o que se almeja e estou vendo uma questão aí também estou preparando uma análise sobre o Náutico para esse início de Série C como é que vem jogando uma do esporte também para o início da Série B vem coisa nova aí mais uma vez reforçando aí obrigado pelo convite boa noite a todos e pode convidar sempre hein as postes estão abertas para voltar sempre que possível aí sempre que a agenda é casar está convidado Jonathan abrilhantou demais o debate Douglas grande programa programa bem bacana para quem quiser acompanhar os nordestinos da Série B está bem completo aí a análise que a gente acabou discutindo agora e dá o teu recado final aí vendo teu peixe fala um pouquinho aí do programa do Copão que você participou no Filtri também nesse crossover maravilhoso aí dá o teu recado final valeu Smacking valeu todo mundo que ouviu esse senhor podcast acho que deve ter uma soma de dois podcasts ficou muito longo mas acredito que ficou muito bom acho que foi o programa mais divertido que nós tivemos até agora foi muito legal gravar esse programa agradeço ao John que disponibilizou um tempo dele para vir aqui nos ajudar com esse tema e é isso como o Marco falou eu participei do último The Pitch Invaders do projeto Filtri falei sobre o Jurgen Klopp falei mais especificamente dele no Liverpool e é isso aí quem quiser me seguir no Twitter já sabe arroba Douglas com D maiúsculo é isso aí todo mundo seguindo o Popoto lá e esperando quem ele vai zicar na próxima semana estou tranquilo que agora o esporte vai ficar no meio da tabela depois desse programa e Filipão dá o teu destaque final aí manda um abraço para quem for mandar aquele momento Faustão vendo teu peixe fala aí o que é que você anda aprontando tudo mais manda as ordens não deu na rádio que Recife já está pegando em armas para resolver o que o Popoto fez mas muito obrigado mais um banho de cura muito obrigado a Jonathan que participou com a gente Smack Luga sempre uma honra e vamos lá quem quiser ver as bestias do fundo de futebol lá no Felipe Anderlein no Twitter estou meio parado o trabalho está pesando mas dá uma chance de voltar uma forma de voltar aí e vamos nessa seguir acompanhando o futebol e Floro Nordeste cada vez mais é isso aí seguir acompanhando o futebol Nordeste a gente a nossa missão é essa espero que vocês tenham gostado antes de ir embora duas coisinhas primeiro adiantar o spoiler para quem chegou até esse final aqui que provavelmente na semana que vem a gente vai lançar o guia nosso guia nossa prévia da série A dos nordestinos então vem mais programa vem mais análise vem mais debate aí para vocês e também queria fazer uma indicação uma recomendação que é o Dois Toques que saiu essa semana sobre os certificados de clube formador emitidos pela CBF numa onda de um material bem legal que o Arthur nosso indústria de base lá do Amplitude FC produziu podcast produziu vídeo texto então pode nós temos multiplataformas então pode procurar a gente no YouTube no Medium nos agregadores aí tem bastante conteúdo muita coisa legal a gente conversou com a Thaís Toledo que trabalha com uma empresa de serviço social que presta consultoria para os clubes que querem conseguir esse certificado e aí vocês vão entender melhor como é que funciona o que é que os clubes precisam para as contrapartidas e por que a gente está ligando esse assunto com o incêndio no Ninho do Urubu que esse mês completou dois meses do incêndio e das mortes dos meninos e é sempre importante a gente estar debatendo esse tipo de assunto porque as pessoas costumam esquecer e a gente não quer esquecer nunca desse debate e proteger se a gente não pode mais proteger a vida dos que se foram a gente pode conscientizar para melhorar as condições de quem ficou no mais é isso eu sou o Smack Neto pode me seguir no arroba Smack Neto no Twitter no Facebook no Instagram grande abraço e até a próxima tchau tchau